Então está no nosso projeto, já em 2018, desenvolver o melhor projeto de museu possível. A gente quer, para o Cruzeiro, e o Cruzeiro merece isso, todos os projetos que desenvolvemos daqui para frente no Cruzeiro são projetos que visam ser os melhores do Brasil, pelo menos. Então a gente quer fazer o melhor museu de futebol do Brasil em Belo Horizonte, dedicado ao Cruzeiro Esporte Clube, e mais recentemente as conquistas do vôlei, do futebol americano, dos esportes de uma maneira geral, da memória do Cruzeiro, memória de pessoas, passou pelo Cruzeiro, grandes presidentes. Então a gente quer desenvolver um projeto para um museu do Cruzeiro que conte o passado, o presente e projete o futuro do Cruzeiro. Essa é a essência que a gente quer para um memorial desse do Cruzeiro, que não é só memorial, é um museu onde também o Cruzeiro de 2050 vai ser apresentado, poderá ser apresentado, que é uma grande interatividade, um grande momento lúdico para o torcedor aproveitar. E esse projeto do museu vai estar dentro de uma plataforma de projetos que a gente pretende iniciar o ano que vem, que a gente vai chamar de centenário. A primeira gestão do Wagner termina em 31 de dezembro de 2020. Dois dias depois, o Cruzeiro fará 100 anos. Então essa plataforma começa a ser desenvolvida agora, em 2018, 2019 e 2020, para que no dia do centenário do Cruzeiro exista já uma plataforma consolidada, não o que vai ser feito, mas o que foi feito em três anos em termos de projetos que vão fortalecer mais a marca Cruzeiro e mais do Cruzeiro e que visa também essa grande aproximação do Cruzeiro com o Cruzeirense.